Chão Paguadão massa, tava ali só no swing, eu lembro Eu tô virado já tem uns três dias Eu vou falar o que eu nunca falei Olha o sete aumentando Eu sosseguei, ontem foi a despedida da barata dessa vida de sorteio Eu sosseguei, ontem errói os meus planos, o que tava procurando E eu achei, calme, em você Vá, se vai, 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 se vai Eu sosseguei, 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 eu Aqui e lá, ponte a mim teu segredo Como você ama, quando eu amo você Se eu te ver, vou virar, nunca mais tem a medo Pega atenção, monte certo Desce alguém, desligado, roubante o braço certo Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois Eu tô tirado, já tenho seis dias Onde é que é o que eu jamais perdi Vou falar o que eu já falei É a primeira e a última vez Eu sosseguei E ontem foi a despedida Nada, 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 essa vida eu sou teu Eu sosseguei Onde é rosa, eu sosseguei Onde tá o meu curador O que eu achei É o que eu achei Se quer cinema Eu só tá perfeito Quer curtir balada, já tem seu parceiro Onde é que me tá mandando Onde é que eu uso Eu sosseguei Um, quatro milagre Eu sou doi, três Quatro, quatro 사 grossem O que os sé A gente me move Eu sou doi, droédia Eu sou doi, drolho Eu sou doi, drolho Eu sou doi Chove, olha lá.